Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS anuncia mudança nas concessões de benefícios. A demora nas concessões de benefícios do INSS que tem deixado 1,2 milhão de brasileiros à espera de pensões por morte, auxílios, doença, aposentadorias, revisões, entre outros requerimentos, não é novidade para ninguém neste país. Por conta dessa demora superior ao prazo legal de 45 dias, os segurados têm recorrido à justiça. Porém, mesmo assim, a concessão ainda demora. Em conversa com o jornal, o INSS informou que medidas estão sendo tomadas para acelerar todo esse trâmite e diminuir o gargalo nas concessões. Uma delas é a implementação automática de benefícios judiciais. Essa ideia não é nova. Já é de bastante tempo a implementação automática de benefícios judiciais. Ou seja, o segurado que tiver o pedido concedido por meio judicial, não precisará esperar uma, entre aspas, eternidade. É o que realmente esperamos que não fique apenas no papel. O que nós estamos vendo nos últimos dois anos são medidas que não levam efeito a nada, pelo menos bom efeito. Contratação de militares já viu que não deu certo. Gasta-se muito, produz pouco. Agora, o INSS fala sobre outras medidas, umas não tão novas como a implementação automática dos benefícios judiciais. Abro aspas, o INSS promoverá em todo o país a qualificação dos requerimentos para reduzir o número de pedidos em exigência e desburocratização e simplificação de processos para acelerar a análise. Fecho aspas, foi o que informou o INSS. Mas, afinal, o que é tudo isso? Abro aspas, a qualificação de requerimentos se baseia na organização das bases cadastrais do INSS por meio de um processo chamado MDM, cujo objetivo é a produção de uma base mais atualizada e fidedigna em relação ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS e a Folha de Pagamentos, além do E-Social, Cade Único, CPF, entre outros. Realmente, eu pensava que este cruzamento de dados já existia. O governo fala muito que existem programas de última geração que já fazem estes cruzamentos. E agora ele diz que é um processo chamado MDM. E este é o objetivo. Em outras palavras, compreende as bases cadastrais de diversos órgãos governamentais. É o que explicou o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O INSS informou ainda que a simplificação dos processos tornará a análise dos requerimentos mais rápidos, com o aperfeiçoamento de sistemas e atualização do parque tecnológico. Desde o fim do ano passado, estão sendo implantados links de redes mais rápidos, por exemplo, para que servidores da análise e do atendimento tenham maior qualidade na produção. Então, é isso que o INSS basicamente diz. Que essas novas tecnologias poderão ou deverão diminuir essas filas. É aguardar um pouco para ver se realmente isso vai surtir efeito. Porque já estamos cansados de tanta história que se diz, que se comenta. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. E essa fila só faz aumentar. Não interessa saber se é MDM, CDF, JFF. Não interessa nada disso. Na realidade, mais uma vez, o INSS tenta justificar um problema que é crônico, seríssimo no INSS. E medidas paliativas não irão resolver, como até agora não resolveram. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí